É, bora marchar então de RP, rapaziada. Engraçado, toda vez que a gente entra no Hype tem uma sirene pocando. Será que a polícia é isso? Ou é um NPC que tá bugado? E é em qualquer cidade, se eu entro numa cidade alta, sempre vai ter uma sirene. Se eu entrar num complexo, vai ter uma sirene, num santinha, vai ter uma sirene... É, tava com essa calça, mano. Marquinhos, me manda seu pixel preguiçoso. Quem é Marquinhos ou Riad? Bora pra RP, rapaziada. Tô sentindo que o quarto tá frio, velho. Ô, por que que eu tô com essa calça, velho? Tropa da Suécia? Tá de sacanagem, né? Substituíram a calça foda pela calça da Suécia. Tão de brincadeira. Isso aqui não é NPC, nem ferrando. Todo tonto esse burro. Fala. Fala, fala. Qual é? Ó, tô ouvindo aí, tô ouvindo aí? Tô, fala. Ô, tá de família? É o quê? Tá de família? Não entendi. Tu é de família? Se eu sou de família? Isso. Não, não, Bia. Cê tá usando o paraquedas da Turquia aqui porque eu gostei. Tá tendo vaga aí, mano? Cê tá tendo vaga? É. Tá, tá tendo vaga. Não sei fazer o... Quer ir lá fazer o recrutamento? Quero. Vamos lá, vamos lá. Chega aí, vou pegar um carro ali na garagem. Chega aí. Vai lá pra garagem, te encontro lá. Nós fazemos o recrutamento. Fechou? Beleza, beleza. Beleza? Beleza. Pegar o ID aqui. Depois desse recrutamento aqui, ele vai ter que voltar de onde ele veio. Fala aí, meus amigos. E aí, bom? Bom demais. Nossa senhora. Menorzinho já tá chegando ali. Nossa, mãe. Pera aí. Tá dando pra guardar meu carro? Aguarde para realizar a outra ação. Vai assim mesmo, velho. Vai assim mesmo. Bora aí. Entra aí. Tu chegou hoje na cidade, foi? Cheguei hoje. Hoje? Como é que tu chegou aqui na cidade? Só pra mim saber. É... Eu vi lá os anúncios e gostei da cidade. Tu viu no anúncios? É bem legal. Qual anúncios? Então, por uns anúncios aí, eu só esqueci o site. Tu esqueceu o site. Aí, tu comprou lá no site, certinho? Aham. Tudo certo. Pera aí, vem pra cá. Tá tudo certinho, então. Tá em dia teu negócio aí. Tudo certo. Tudo certo, né? Tá bom, então. Aham. Vamos reparar o carro aqui também. Calma aí. Esse pau, acho que eu vou ter que anunciar, mas pode ir. Não, não. Três altos mais. Ei, Pete, chega aqui, Pete. Vou comprar aquela... Aí, tu viu no anúncios, foi? Aham. Beleza. Ok. Repara aí, Pete. Amigo, eu também não sei. Bota os quatro pneus aí, Pete. Olha, Pete, que fofinho. Quer ser teu neto, ele? Será, Pete? Pergunte aí se ele quer ser teu neto aí. Não entendi. Fala com ele aí, criancinha. Visão. Olha aí, Pete. Acho que dá pra ser teu netinho, não acha não, Pete? Tem quantos anos tu, menorzinho? Dezesseis. 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 Ó, tá com a vozinha de abita, hein, pra dezesseis anos tu. É porque eu tenho problema na garganta. Ô, Thiago Oliveira. Ê, Thiago. Tá com o quê? Com problema na garganta? Ah, eu não sei problema. Thiago Oliveira, Thiago Oliveira, rapazão. É de verdade, de verdade, de verdade. É Thiago Oliveira. Tá com a calça da Suécia. Que visão é essa? Qual a calça da Suécia? Algum problema, irmão? Tem tudo, parça. Ah, então você vai continuar. Então você vai continuar com os seus problemas aí, valeu? Pode, parça. Usando a calça da Tuca. Ah, malandro, dá licença, tio. Roleta. Ô, Thiago. Não, mano, dá licença. Não quero me estressar aqui logo cedo, não, pai. Papo é reto. Quem que tá pitando aí? Quem que tá pitando aí, Zé? Já vou logo botar pra quebrar aqui em todo mundo, hein, mano. Quem que tá pra quebrar o quê? Ô, menor, na moral, cala tua boca aí. Papo reto, antes que eu já te encha de bala aqui e cometa um homicídio, fechou? É nóis, pitbull, é nóis. Valeu, valeu. Mete macho, mete macho. Bota aí esses quatro pneus aí, pitbull, que eu tenho que recrutar o menor ali, que esses caras que já tá me enchendo o saco, mano. Vai ficar putinho ele, vai. Cala, menor, filho da puta. Não, a praça é pública, eu fico onde eu quiser, truta. Ah, eu puxei chudo do caralho. Pra onde? Eu puxei chudo do caralho. Mano, porra, na moral, viado, não enche o saco não, mano. Vai, puxei chudo, roleta. Se eu quiser, eu fico aqui, pai. Cala a boca, você tá falando ainda, caralho. Tô mesmo, tô mesmo, a boca é minha, eu falo que eu quiser. Tô mesmo, meu Deus. Seu duro da choque, parceiro. Ô, meu Deus, tá logo, logo, esse cara aqui, por favor, mano. Pô ferrado. Seu duro da choque, o parceiro aqui, mano. E aí, pitbull, com um darkzinho essa semana ou nada? Nada, pitbull. Depois daquela sacanagem que você fez comigo... Você tá com saudade, pitbull, de um darkzinho? Pulei, pulei, pulei. Pitbull, agora eu te arrumo uma mina na serinha. Você quer? Não, obrigado. Não quer isso, pitbull, não é possível, mano. Não é possível, pitbull, que você não tá ligado? Nunca mais, pitbull. Aqui, ô, duque. Você me faz uma daquela. Chega aqui. Tô com uma pérola aqui no carro, ó. Ele colou aí na cidade dizendo ele num site aí, tá ligado? Ele conseguiu num site aí, tá aí, ó. Ó a voz da pérola aí. Fala aí, pérola. Num site. E aí, pérola? E aí? E aí? Olha a voz da peste, ô, duque. Num site. Quanto foi, criança? Só pra eu saber. Comprar uma pra minha prima. Moleque, não. Quanto foi, de menor? Quanto foi, de menor? Quanto? Quanto foi? Oi? Quanto foi a paradinha lá? Não tô ouvindo, mano. Tá com porra na chadeira. Quanto foi a paradinha lá? Quanto foi a paradinha lá? Quanto foi a paradinha no site que tu pagou, pô? Foi 90. 90, 90, duque. Eita, não cai 600, pô. E o cai 600. Não cai 600. Rapaz, diabo. Qual é teu pique, pique? Qual é teu pique? 713. 713. Vou levar ele ali agora, duque, ali, ó, pra ele. Valeu, obrigado. Pra devolver o dia dele ali, né, criança? Tu quer de volta, né, gente? Fiquei sabendo. Vamos ali, pegar de novo. Bora ali, bora ali. Tu quer o recrutamento tu, né? Aham. Vamos lá, recrutamento lá. E aí, antes dessa cidade, tu foi de quais? Eu já fui de um bocado, já. De um bocado, já? Aí tu decidiu ir no site lá, pegar o negocinho e colar aqui. Aham. Por causa de quem? Ah, mano, eu tava vendo, a cidade era bem legal. Como é que é? Tava vendo, a cidade era bem legal. A cidade era bem legal, mas tu viu por causa de quem é a cidade? De ninguém, mano. De ninguém, tu só viu de ninguém, aí viu que era legal sem ver de ninguém. Tu só imaginou que era legal, tu? Tu só imaginou que era legal? Não, eu vi, eu vi, eu vi uns caras fazendo RP aqui, eu... Ah, quem tu viu? Isso era bem legal. Quem tu viu fazendo RP? Ah, eu vi um bocado, o Zezinho. Não, pode falar, Zezinho, Facada, quem mais? Facada. O... E o... Como é o nome dele? O... Caraca, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. O... O Luqueta. O Luqueta. O Luqueta, pô. Caraca, tu viu o Luqueta aqui fazendo RP? Aham. Caraca, quem mais? Só? Só esse. Só esse. Aí tu viu fazendo RP e tu falou. Vou comprar um negocinho aqui no sitezinho aqui, pra brotar lá e ver como é que é o RP de lá, né? Aham. Top de linha. Ah, então eu vou te levar lá pro recrutamento, então. Tu quer ser recrutado pra Turquia tu, né? Pode ser pra Turquia? Só pra Turquia ou pode ser outra facção? Qualquer um. Qualquer uma, né? Tá bom. Tá bom, então eu vou te levar aqui no Sabinho da Bó, porque ele já tem o costume de recrutar na praça, entendeu? Aí eu te deixo aqui e tu fala só que quer ser recrutado, só que ele já te... Aqui não é a Turquia não, hein? Não, aqui não é a Turquia não, pô. Aqui é outra... A Laia é melhor do que a Turquia ainda aqui. Ó, tu nem precisa descer do carro, tu só pergunta. E aí, galera, como eu faço pra ser recrutado aqui? Tá ligado? Aí, ó, pode perguntar pra esses aqui, ó. Não consegue desenclar o passaporte da Lari sem clipe. E a gente não tem clipe dela falando as merdas da Lari. Só você continua fazendo o que você faz, mas você faz sua meta certinho, adianta sua meta, faz tudo certinho. Fala aí, pergunta como é que é pra ser recrutado. Ô, como é que é pra ser recrutado aqui? Ô, irmã, uma praga dessa conseguiu WLUAT hoje tem pão do UFDG, irmã. KKKKKKKKKKKPPRT, irmã. Cara, foi o que eu tava falando com o GB, tá ligado? Não faz sentido eu continuar aqui na cidade. Ô, trouxe o menor que pra ser recrutado aqui, rapaziada. Como é que é? Vocês estão falando de clipe aí, eu não entendi muito bem. Tem aí o menor que ele quer saber como é que faz pra ser recrutado. Pô, é só ir lá na Turquia, amigão. Não, amigo, mas ele quer ser do BOP. Ele acabou de falar... Fala aí, criança. Da onde tu quer ser? Fala aí, menor. Não, 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 não. Fala aí, da onde tu quer ser. Quero ser da Turquia. Não, tu falou que era do BOP, cara. Não falou que era do BOP, mano? Não. Não, cara, ué. Tu falou que era do BOP. Ô, mano. Ô, eu vou deixar ele aqui pra vocês recrutarem ele, que ele falou pra mim que ele queria ser do BOP. Vocês combinaram o texto? Vocês combinaram o texto agora? Desce aí, criança. Se tu não queria ser do BOP, aí os caras do BOP aí vai te recrutar aí, fechou? Calma, agora vocês combinaram o texto certinho, né? Não vai ter mais erro. Não, não vai ter. Pronto, vai. Chegou aí, ó. Pode recrutar ele aí. Não, ó. Como é que um cara desse troca essa voz? Mas eu sei lá, né? Nem me pergunte como ele entrou. Nem eu sei, né? Tá? Bora, bora de RP. Rapaziada. Geral faz a boa aí. Pudesse tornar a sub da live. Vai deixar o amigo aqui forte. Fechou? Exclamação win aí. Nosso patrocinador. Quiser fazer umas apostinhas aí. Marcha na boneca. Se torna em sub aí pra não ver a adena live. E boa. Ficando NC pra ver o que ele vai falar. Calma aí. Deixa eu estacionar o carro aqui na favela que eu vou lá. Mano, que moleque, velho. Como é que pode, né? O moço foi na favela hoje. Falando. Yara aqui. Preciso passar um recado de um cara aqui. Ah, tá. Depois eu falo com a Yara. Deixa eu dar uma incisão aqui. Vamos ver. Vamos ver, mano. O que que essa marmota... Vai tá fazendo, velho. Caralho. Dispensaram o moleque, mano? Cadê o moleque, velho? Com a RD dele, hein? Alguém lembra? A mina da BOP gerente... Vai dar bom, vai dar bom. O cara da BOP gerente quer de café. Tá de sacanagem. Cara, era 9 mil e alguma coisa. Ele quitou, velho. Hoje já foi de boa. Ah, não. Eu acho que ele tá aqui, velho. Não, não tá, não. 9-1. 9-1-6-3. Ué, já tá aqui na praça? Ah, o cara do BOP trouxe ele. Ué. Ué. Tô chegando aí. Calma aí. Não é o 9-1-6-3, não. 9-1-6-3 é esse cara de branco aqui, hein? Não chegou no carro. 9-3-6-3? É, então. Não sei cadê... CSB. Não sei cadê o amigo, hein, tropa. Boa na boa. Sumiu. É... Bora, marcha. Cara, por que que eu tô com a calça da Suécia, velho? Que boqueta. Basília, mandou cinco reais? Bora andar de Brasília, meu filho. Vou ligar aqui a Cabulosa. Zztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp. Paz, brincadeira, né, Zé, da Brasília. Que isso, velho. Cheru, meu. A lenha é da loja. Aí tá de sacanagem, hein. Quem é que é oikteken? Não, WZ WZ Ô, Zero Caraca, mas peraí, a calça que era da hora acabou e virou a da Suécia? Que onda é essa, mano? Não é possível não, né, velho? Que os caras pegou... Ah, tá, substituíram Oi, ô Duque, pode falar A Ana Cracas, ela veio do centro comercial Até no meu carro, falando que você tá iludindo ela Que ela não aguenta mais a sua vida E ela tá sofrendo muito Nossa, o Duque tá muito me corrigendo, velho Qual é a Ana Cracas? Tu já quer me dar um linguãozinho logo cedo, né? Sim, eu tô, essa semana eu tô triste Sim, tu tá querendo um linguãozinho, tu... O que que tá acontecendo, Ana Cracas? Você tá sofrendo decepções amorosas? Eu tô, acho que o único que não vai me iludir vai ser você Acho que o meu destino é ficar com você, entendeu? Tu acha que é nosso destino? É, ficar junto, porque, tipo, você não tá dando certo com nenhuma menina E você com nenhum homem? É É, faz sentido, né? Vou parar pra ver Sim, daí eu acho que é o destino dando um aviso pra nós Ficar junto, entendeu? Eu achei pra mulher, eu achei pra esse casal Eu achei pra... Tá, então vamos te dar uns linguãozinho aqui, tranquilo Sem se apaixonar, né? Tem compromisso? Bicho, eu levo pra fora Já aproveito e ainda vai se cair também, ó Tá do seu lado Eu não, eu achei Deixa eu te dar um Opa, deu, deu Então, só que eu não levo pra fora, né? Tem mais esse problema Não, é, vai, então não vai dar certo, então É, quer dar um ligão? Ah! Boa! Meu Deus! É, você já levou pra fora com quantos, Ana Cracas? Só um, só um Só um? Quem foi? Da sua aqui, é? Não, não Não? Aleatório Aleatório Não deu certo Não deu certo Ah, vou pensar Se eu quero começar a levar as coisas Dois anos? Dois anos? Tá de sacanagem Oi, que eu sou uma mulher pra casa Meu Deus, coragem Meu Deus